Olá, boa tarde, muito bem, obrigado porque tenho a oportunidade de estar aí com vocês mais uma vez. OTAN, que quer dizer Organização do Tratado do Atlântico Norte, ou, conforme diz a sua própria sigla em inglês, NATO, nós podemos dizer que se trata de uma instituição militar que foi criada sob o contexto da Guerra Fria. Em dias gerais, basicamente, é um tratado de defesa mútua entre vários países. E, por esse tratado, os países membros da OTAN, que porventura fossem atacados, podem sempre, ou poderiam sempre, contar com a defesa dos demais países aliados imediatamente. Essa instituição foi criada em 1949, e alguns países como Bélgica, Canadá, Dinamarca, Estados Unidos, França, Islândia, Itália, Luxemburgo, Noruega, Portugal e Reino Unido, passaram a fazer parte deste acordo. E, a partir de sua fundação, alguns outros países vêm ingressando no acordo, como Grécia, Turquia, Alemanha Ocidental, Espanha, Polônia, Hungria, República Tcheca, Bulgária, Estônia, Letônia, Lituânia, Romênia, Eslováquia, Eslovênia, Albânia, Croácia e Montenegro. Nós vemos aqui inúmeros países que têm, assim, uma história, um histórico muito profundo no comunismo. Um histórico de ter sido dominado pelo comunismo por muitos e muitos anos. Citando apenas um, o caso da Albânia, que durante a década de 70 e 80, era visto como um dos países mais fechados do mundo. O país que realmente estava sob as cortinas de ferro. Mas não somente esse. Existiram muitos outros e nós vemos a guinada que deram. Seria por acaso? Seria porque o comunismo é tão bom que nós vamos jogar fora o comunismo e vamos agora nos voltar ao capitalismo e, além de tudo, ainda vamos entrar à OTAN, à Organização do Tratado do Atlântico Norte. Quer dizer, creio que não precisamos nem falar muito sobre esse assunto porque nós sabemos qual é a resposta. Muito bem. Alguns outros países vêm a cada dia somando esforços para juntar-se a esse tratado uma vez que o mundo encontra-se muito dividido. Colômbia e Brasil já constam como pretendentes, apesar de haver diferenciação entre países-membros e países não-membros, porém parceiros. Está provado que mesmo na parceria, todos têm a ganhar. E como deixou claro Jens Soutenberg, que ocupa o cargo de secretário-geral da NATO desde 1 de 10 de 2014, em entrevista a Reuters, ele diz até 2017 a OTAN não tinha nenhum parceiro na América Latina. Então, em 2017, conseguimos nosso primeiro parceiro, que foi a Colômbia. E ser um parceiro próximo da OTAN é algo que é bom para a OTAN e para o país parceiro. Vejam que não se trata de isto é bom para você apenas. Isto é bom para ambos. É bom para a OTAN e é bom para o parceiro. Ou seja, por esse motivo, todos os países, de uma forma ou de outra, se sentem tentados a ingressar nessa comunidade que se torna a OTAN, Organização do Tratado do Atlântico Norte. Muito bem. Então, é claro, diz ainda o Jens Soutenberg, É claro, é possível considerar a possibilidade de outros países da América Latina também se tornarem parceiros, o que então forneceria uma plataforma, uma estrutura para estreita cooperação política e prática. Lembrando que o nome do homem é Jens Soutenberg. Eu li errado na primeira vez. Pois muito bem. Então, nós vemos que realmente existe a possibilidade de vários países da América Latina vir a compor essa frente, o que vai fornecer uma plataforma, uma estrutura para uma cooperação mais estreita, uma cooperação política mais estreita e mais prática, conforme as palavras do próprio secretário-geral da Nato, Jens Soutenberg. Muito bem. E nós pudemos ver, no mês passado, durante uma entrevista coletiva na Casa Branca, que Trump afirmou que recomendaria o Brasil como um importante aliado extra-OTAN, e que poderia, inclusive, apoiar o Brasil em uma campanha que tornaria a nossa nação, talvez, um aliado da OTAN. Elementar que parceiros não são membros. Lembrando sempre disso, para que não haja a confusão. Diz, não, parceiros não são membros, mas eles são parceiros muito próximos. Nós trabalhamos muito intimamente com eles, na prática e politicamente. E é uma maneira muito boa de fortalecer a cooperação com a OTAN e com países que não são membros da aliança. Bem, isso disse o Jens Soutenberg, de novo. E sobre a possibilidade de o Brasil vir a se tornar um parceiro, Jens disse. Bem, alguém tem que propor, e também precisa ser um pedido do Brasil. Mas, nós acabamos de concordar com a Colômbia, em tornar a Colômbia um parceiro próximo da OTAN. E, claro, é absolutamente possível ter mais parceiros na América Latina. Mas, precisa ser um desejo expresso pela América Latina. E, claro, é algo que precisamos discutir entre os 29 aliados. Bem, o martelo não foi batido. Porém, tudo nos leva a crer que estamos no caminho certo e que podemos vir a ter dias muito prósperos em um futuro muito próximo. Veja, nós estamos fazendo novos aliados. Já não são aqueles aliados a que estávamos acostumados. Não, de jeito nenhum. Aqueles aliados a que estávamos acostumados eram os amigos da esquerda. Era o povo do Foro de São Paulo. Era o povo aliado à Rússia, à China e a outros países fechados para o capitalismo. Melhor, não é que eles são fechados ao capitalismo. Eles amam o capitalismo. O problema é que eles amam o capitalismo apenas para a alta classe, a alta cúpula. Aqueles que realmente mandam no país. Porque o restante tem que viver às custas do resto, do lixo. O lixo é o que sobra para nós que somos povo. Assim como fica o povo venezuelano. O exemplo mais próximo que nós temos do que seria como que o povo vive efetivamente num país comunista. Então, o que sobra para o povo? O rato, o cachorro, o gato, que é o que ele pode tentar matar para comer enquanto houver gato, cachorro e rato. A partir do momento que isso deixar de existir, não sei o que te restará para comer. Afinal de contas, o comunismo é tão bom que ele duplica, ele aumenta o número de pobres por amar demais a pobreza. Então, o comunismo, ele traz para nós essa tortura, essa desgraça, essa coisa horrorosa que a gente vê estampado, por exemplo, nas notícias que nos chegam acerca de países como Venezuela, Bolívia e outros países, Cuba, Coreia. E que são países assim, onde a própria turma voltada para a esquerda, você percebe onde vão passar suas férias, seus momentos de lazer, eles vão passar, aqueles que podem sair do país, vão passar na França, nos Estados Unidos, mas jamais eles escolhem um país como a Venezuela, ou Cuba, ou mesmo a Bolívia para ir passar suas férias. Isso nós vemos claramente nos nossos comunistas de plantão, onde Manuela Dávila leva, inclusive, seus filhos passear na Disneylândia, e não lá nas ilhas, nas praias paradisíacas de Cuba, por exemplo, que ela poderia ir, afinal de contas, ela é amiga do rei, ela é amiga da família Castro, então ela teria livre acesso para ir e voltar, coisa que não é dado para Galé. O povo em si não pode sair do país, mas ela, como sendo amiga do rei, amiga do poder, ela poderia entrar e sair à vontade, por que não vai? Não vai porque sabe que ali não tem aquilo que ela quer, e o que ela quer é o iPhone, que ela vai encontrar lá em Nova York, por exemplo. Então, por isso, ela procura ir passear em lugares mais adequados. Chico Buarque é a mesma coisa, ele vai tomar café em Paris, onde o cafezinho custa 50 reais. Mas é claro que ele não vem tomar o cafezinho ali na Venezuela, ou ali em Cuba, até porque não é o mesmo cafezinho. Claro que não é. Imagine, a gente sabe muito bem o que tem em países maravilhosos, como a França, Estados Unidos, etc. Apesar de que a França está sendo destruída justamente por toda essa calamidade que assola a nossa nação. Bem, este era o motivo deste áudio, espero que todos meditem nisso e me tragam alguma novidade para que eu possa também distribuir entre as pessoas que chegam a nós. Bom, diz assim também a palavra do Senhor, porque a gente tem que ler alguma coisa sobre a palavra de Deus sempre. São também estes provérbios de Salomão, os quais transcreveram os homens de Ezequias, rei de Judá. A glória de Deus é encobrir as coisas, mas a glória dos reis é esquadrinhá-las. Como a altura dos céus e a profundeza da terra, assim o coração dos reis é insoldável. Tira da prata a escória e sairá vaso para o Ourives. Tira o perverso da presença do rei e o seu trono se firmará na justiça. Não te glorias na presença do rei, nem te ponhas no meio dos grandes, porque melhor é que te digam, sobe para aqui, do que seres humilhado diante do príncipe, a respeito do que os teus olhos viram. Não te apresses a litigar, pois ao fim, que farás quando o teu próprio, o teu próximo, te puser em apuros? Pleiteia a tua causa diretamente com o teu próximo, e não descubras o segredo de outrem, para que não te vitupere aquele que te ouvir e não se te apegue à tua infâmia. Como maçãs de ouro e salvas de prata, assim é a palavra dita a seu tempo. Como pendentes e joias de ouro puro, assim é o sábio repreensor para o ouvido atento. Como frescor de neve no tempo da ceifa, assim é o mensageiro fiel para com os que o enviam, porque refrigera a alma dos seus senhores. Como nuvens e ventos que não trazem chuva, assim é o homem que se gaba de dádivas que não fez. A longanimidade persuade o príncipe, e a língua branda esmaga ossos. Achaste mel? Come apenas o que te basta, para que não te fartes dele e venhas a vomitá-lo. Não sejas frequente na casa do teu próximo, para que não se enfade de ti e te aborreça. Massa, espada e flecha aguda é o homem que levanta falso testemunho contra o seu próximo. Como dente quebrado e peça em firmeza, assim é a confiança no desleal no tempo da angústia. Como quem se despe num dia de frio e como vinagre sobre feridas, assim é o que entoa canções junto ao coração aflito. Se o que te aborrece tiver fome, dá-lhe pão para comer. Se tiver sede, dá-lhe água para beber, porque assim amontoarás brasas vivas sobre a sua cabeça e o Senhor te retribuirá. O vento norte traz chuva e a língua fingida o rosto irado. Melhor é morar no canto doirado do que junto com a mulher richosa na mesma casa. Como a água fria para o sedente, tais são as boas novas vindas de um país remoto. Como fonte que foi turvada e manancial corrupto, assim é o justo que cede ao perverso. Comer muito mel não é bom. Assim procurar a própria honra não é honra. Como cidade derribada que não tem muros, assim é o homem que não tem domínio próprio. Isto está no livro de Provérbios, capítulo 25, versículos 1 a 28. São apenas algumas lições morais que devemos ter sempre em mente para que nós possamos crescer mais e mais em espírito e em verdade. Que Deus te abençoe, proteja, guarde, liberte e restaure em nome de Jesus. Amém e amém. Bye. Beijos. Fui.